O IBGE lança a base de faça de logradouros 2019, notícia de 30 de setembro de 2020. O IBGE publica hoje a sua base de faça de logradouros 2019. Essa base de dados é uma representação digital do avalamento urbano dos municípios do país, com detalhamento de quarteirões, ruas e praças. Usados pelo Instituto para orientar suas pesquisas domiciliares, esses arquivos 8.10 serão disponibilizados anualmente. A base de faça de logradouros é importante para a análise da distribuição espacial, dinâmica e padrão de organização das áreas urbâneas dos municípios. Ela conjuga os setores censitários que orientam as pesquisas domiciliares do IBGE com a divisão político-administrativa da malha municipal elaborada pelo Instituto, além de um sistema de codificação de quadro e faça, tipo, título e nome do logradouro. O produto é compatível nas escalas de 1 para 5 mil até 1 para 25 mil. Todos os dados espaciais estão em formato shapefile. É a primeira vez que a base de faça de logradouros é disponibilizada independentemente de um censo demográfico ou agropecuário. Por isso, ela é considerada intermediária. Agora, o produto passará a ser publicado anualmente. Os dados podem apoiar o planejamento de prefeituras e empresas de logísticas, a confecção de rotas de mapa, além de negócios que tem uma linha de componentes espaciais. Apesar que os processos de trabalho aplicados pela equipe do IBGE teriam evoluído muito nos últimos anos, criando melhores condições de detalhamento visual, alguns dados gerados podem, ocasionalmente, apresentar imperfeições. Ao utilizar os dados, o usuário deve ter estado ciente dessas observações. Então, vamos para a parte prática. Você vai clicar aqui nesse link. Aí aqui você vai... Vamos dar uma olhada no Layering aqui primeiro. Então aqui ele está falando sobre os municípios atingidos, né? Aqui a metodologia que foi feita nessa base de logadores, que é um produto intermediário, ou seja, publicado no interregio de operações visitárias, no intervalo. E ele não contém informações estatísticas dos tipos de domicílio. Então aqui ele fala que a base compreende 5.568 municípios. O arquivo shapefile, ele vai ter esses atributos aqui, ó. Órgico identificador, concatenação dos campos, que é o nome do atributo. Identificação do setor, número da quadra, número da face, tipo de segmento, prefeitos, tipo de logador, que é rua, travessa, nome e título, que é o prefeito, seria Bade, Padre, Major. Nome do logador, total de residências. Aqui está falando que o Datum Horizontal estigou a 2.000. Enquanto a qualidade, os atributos que acompanham a face de base de logadores podem, ocasionalmente, apresentar incoerências no seu conteúdo, ou nomes diferentes para trechos de face de um mesmo logador, nome dos atualizados, ou mesmo falta de nomes. Os logadores são atualizados conforme critérios de amostragem nas pesquisas demandantes. Não são divulgados elementos que possam identificar informantes. Então, ele explica aqui um pouco sobre o arquivo. Aí a gente volta aqui, clica aqui na base, shape, esse link. Aí aqui você vai escolher o estado. Então, no caso aqui, eu já cliquei aqui, você vai fazer o download do arquivo ziplado. No caso aqui, eu vou usar o QGIS como exemplo. Bem, com o arquivo baixado, pessoal, a gente tem que descompactar. Se nós abrirmos o arquivo ziplado, a gente vai ver que vai ter centenas de arquivos. Cada arquivo shapefile é correspondente ao município, que tem o seu código. Então, eu descompactei aqui, usando o winrar, aqui com o outro direito, extract to spface. E aqui na pasta, a gente vai ter que usar os arquivos descompactados. E aqui, a gente pode vir nesse site aqui, que eu vou colocar aqui, código dos municípios. Se você digitar o município, por exemplo, Sorocaba, ele vai dar para você o código. Então, eu vou adicionar como exemplo esse código aqui. Eu venho aqui no QGIS, tá? O que eu vou fazer? O ideal é você também, se você quiser baixar aqui o limite dos municípios. Então, eu vou clicar aqui. botão, aí aqui já na pasta downloads. Aí aqui, o que eu faço? Eu filtro para o shapefile, tá? E aqui eu colo o código, tá? Então, enter. Aí aqui, ó, já está aqui. Clico duas vezes, botão adicionar. Pronto, adicionou, né? E olha que interessante, ó. O logador, ele está por alinhamento predial, não está por eixo. Eu posso pegar a ferramenta aqui de régua, tá? E medir. Se eu quiser pegar aqui por aderência ou snap, eu venho aqui em opção de aderência. Tá? Aí aqui, ó. Clico aqui no botãozinho do ímã. Aí eu falo o seguinte, ó. Eu quero segmento. Eu quero esse segmento. Aí eu pego aqui a régua. E aí, ó. Eu vou medir, por exemplo, lá daqui até aqui, ó. Oito metros. Novo. Tá vendo? Então, parece que... É padrão essa medida, tá? Aí, se a gente clicar aqui no botão... Abre a tabela de atributos. Ele vai ter aqui, ó. Código do setor. Censitário. Né? Aqui, ó. O título do logador, o serra... Esse é... O prefixo, né? Coronel, padre, doutor. Tipo, se é praça, rua, avenida. E aqui, o doutor de residência. A gente também pode rotular. Tá? Então, a gente pode vir aqui, ó. Propriedades. E aí, vem aqui, ó. Em rótulos. Rótulos simples. Tá? Rótulos simples. Aí, aqui, ó. Eu clico aqui no botãozinho. Nesse botão aqui da equação. E aí, eu coloco o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Campos e valores. Então, eu quero o título do logador. Tipo do logador, né? Aí, eu ponho o botão de mais. Aí, eu ponho aqui um... Uma aspas só. Espaço, uma aspas. Mais de novo. Aí, eu coloco aqui o título. Aí, eu ponho aqui de novo mais. Espaço. Uma aspas. Espaço, uma aspas. Para dar um espaço. Mais. Aqui, o nome do logador. Tá vendo? Dá um OK. Então, tem que ficar assim. Tá? Ó. Vamos aplicar. Vamos ver se dá certo. Ó, deu certo. Ó. Nome da rua. Tá vendo? Demora um pouco para carregar, porque é pesado. Tá? E aí, a gente vai trabalhando. A gente vai trabalhando, ó. O nome das ruas. Tá? Aí, você pode usar essa base para fazer os mapas temáticos seus. Tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.